Bem-vindos a mais um vídeo Happy Work. Hoje vamos falar sobre o segredo mais bem guardado dos contact centers. O meu nome é Manuel Alçada e sou responsável pela Happy Work, uma empresa de consultoria e formação nas áreas da liderança, serviço ao cliente e vendas. O segredo mais bem guardado dos contact centers é algo que nem toda a gente conhece. Passam pelo contact center todas as informações sobre a organização, as pessoas que estão na linha da frente têm que conhecer muitíssimo bem os produtos e serviços da organização, têm seguramente mais informação e de forma mais organizada do que a esmagadora maioria das outras áreas de negócio. Porque é exatamente para isso que o contact center serve. O contact center deve estar preparado para responder o mais rapidamente possível, de forma o mais autónoma possível, às solicitações que são feitas pelos clientes. As solicitações dos clientes são as mais diversas. Tanto podemos estar a falar de reclamações, como estamos a falar de insatisfações em geral, pedidos específicos, uma alteração demorada, um pedido de informação mais genérico de algo que eu não encontrei no site. Podemos estar a falar de vendas, processos de vendas em que eu recebo um contacto e devo vender um produto e ver qual é o produto mais adequado àquele cliente. Ou então o contact center realiza chamadas para o cliente, tenta perceber quais são as suas necessidades e encaixar os produtos de organização nas suas necessidades. Ainda por cima, falar apenas de telefone hoje em dia é completamente redutor, aliás já é há bastante tempo e hoje em dia são imensos os canais que são respondidos pelo contact center. Normalmente, qualquer contact center hoje em dia terá, pelo menos, o telefone e o e-mail. Muitos já têm chat, redes sociais, web, etc. Basicamente, o contact center responde a todas as solicitações que não sejam as solicitações presenciais. Com o Covid-19, as solicitações presenciais já tinham perdido importância, mas mais ainda perderam importância e, portanto, os contact centers acabaram por ter uma visibilidade e uma importância maior do que nunca. Perante esta realidade, é fácil de perceber onde é que está a riqueza do contact center. Está na informação. Qualquer pessoa da linha da frente do contact center tem uma riqueza de informação sobre qual é a visão do cliente, quais são as opiniões dos clientes sobre a própria empresa. Portanto, serão muito poucos na organização os que têm esse conhecimento. Portanto, para transformar este diamante por polir num diamante brilhante e polido, o que é que eu recomendo? Dizer às pessoas que devem estar atentas aos sinais dos clientes. Mesmo que não digamos nada aos operadores sobre a recolha de informação dos clientes sobre a opinião da empresa, pode crer que ele vai saber muito sobre o que é que os clientes dizem dos nossos produtos e serviços. Sabem exatamente como é que correu uma determinada campanha. Sabem exatamente como é que um determinado produto falha e em quê. Se disser a equipa do contact center para ativamente procurar sugestões e opiniões dos clientes sobre os seus produtos e serviços, vai ter ali uma fonte de informação que não há qualquer tipo de questionário, sondagens, estudo de mercado, nada do que possa fazer vai estar ao nível daquilo que pode recolher no contact center. O contact center tem informação de ouro em tempo real sobre os clientes e sobre a relação dos clientes com os produtos e serviços da sua empresa. Que tenha um CRM. Portanto, um CRM é um sistema de registro, para simplificar a linguagem, que permite que sejam registadas as informações sobre os pedidos e sugestões dos próprios clientes. Não tem que ser nada muito sofisticado, pode ser um CRM mais simples, desde que tenha algum sítio onde o possa registar. Deve identificar também quem são as pessoas, os clientes que fazem que sugestões. Porquê? Porque se conseguir resolver e vai conseguir resolver algumas das sugestões, mesmo que ao longo de algum tempo, deve comunicar a estes clientes. O cliente sugeriu que o site tivesse um aspecto diferente e fez uma sugestão razoável. É excelente, se puder, mesmo que demore algum tempo, contactar o cliente e dizer, olha, seguimos a sua sugestão, o site tem uma nova funcionalidade de acordo com aquilo que nos indicou. Outra questão tem a ver com o registro das sugestões. Normalmente as sugestões são atiradas para um canto dos registros porque são aqueles que não implicam a ação imediata. As reclamações normalmente têm um tratamento prioritário, certo tipo pedidos também. Os pedidos de informação entram ali num modo intermédio, em que basicamente tentamos dar a informação o mais rapidamente possível. As sugestões são, às vezes, um pouco estranhamente como os elogios, não é? Ficam tratados num plano secundário e não têm a rapidez e não lhe damos a importância que eles, de facto, merecem. Portanto, evangelize a sua equipa e diga-lhes qual é a importância de ouvir as sugestões dos clientes e registá-las. Outra sugestão cria algum tipo de incentivo que permita os operadores recolher ativamente estas informações. Se for apenas uma reunião em que lhe diga, olha, recolham as sugestões dos clientes, não é a mesma coisa do que existir um sistema de incentivos, uns prémios, mesmo que simbólicos, que perceba a importância que as sugestões têm para o contact center e, sobretudo, para a empresa em geral. Recolha as sugestões da equipa propriamente dita. Muitas vezes os clientes têm sugestões muito relevantes, mas a própria equipa, as pessoas, também têm uma palavra a dizer e, muitas vezes, as verdadeiras sugestões que mudam a sua empresa vêm da equipa que está na linha da frente. Até porque, muitas vezes, fazem uma síntese daquilo que os clientes dizem, do conhecimento que têm da empresa e fazem um encaixe muito bem feito sobre como é que nós vamos conseguir, com o que temos, satisfazer as sugestões dos clientes. Deixe as pessoas fazerem sugestões absurdas. Se surge uma sugestão e não está de acordo com ela, ouça e pode não implementar e justifique porquê. Mas permita que a equipa, não só os clientes, mas a própria equipa perceba que não há nenhum problema em fazer sugestões. Comunique também à equipa quais foram as sugestões que, efetivamente, foram tidas em conta. A própria equipa precisa perceber que a sua recolha tem um impacto na própria empresa. Resumindo, espírito aberto para as sugestões, envolva as outras áreas da empresa, o marketing, a gestão de produto, as áreas comerciais. Quando eles perceberem a riqueza que o Contact Center tem, vai ser uma revolução na sua organização. Portanto, mente aberta, ouvir as sugestões dos clientes ativamente, envolva a sua equipa da linha da frente e envolva as outras áreas da organização neste processo. Se achar este conteúdo relevante, partilhe este vídeo para com as pessoas que considera que necessitam dele. Muito obrigado!